A Fundação Pesceo Abramo tem uma tarefa importantíssima, que é de fazer a pesquisa, fazer os estudos e promover, portanto, no plano das ideias, trazer à tona elementos que auxiliem o PT a cumprir a sua tarefa de partido político. Não é uma tarefa acadêmica. Ela, evidentemente, exige que sejam feitos estudos e publicações, como a Fundação tem feito ao longo dos anos, mas, fundamentalmente, é uma instituição com compromisso político que se confunde com o compromisso do Partido dos Trabalhadores de operar mudanças estruturais na nossa sociedade. Portanto, quando a Fundação promove estudos sobre as características econômicas e sociais de todos os estados brasileiros e quando coloca uma questão como formular ideias para o Brasil e coloca isso em debate, está politizando uma discussão que poderia estar sendo realizada apenas no âmbito das universidades e tem que estar no meio do povo, tem que estar sendo discutida pelo Partido. O Partido dos Trabalhadores tem que levar essa discussão a cada município brasileiro. E aí, é mais do que a ideia de uma interiorização, porque acredito que, mesmo no eixo Rio-São Paulo, aonde esse debate poderia ser mais intenso, nós temos que reconhecer que, muitas vezes, ele não tem sido feito com propriedade. Talvez, locais, bairros inteiros da periferia de São Paulo, estejam tão carentes de um debate político sobre a sua realidade e sobre o que significa um projeto de inclusão social no Brasil do que uma cidade no interior de Pernambuco, no interior do Ceará ou um município distante do norte do país. Portanto, é um desafio geral.